Senhoras autoridades, eu quero me dirigir aqui aos homens e mulheres das Forças Armadas Brasileiras para dizer o quanto é importante a presença dos senhores nas ruas hoje de todo o Brasil e especialmente aqui no estado de Sergipe. Em todos os lugares que vou, tenho sempre recebido o depoimento de que as Forças Armadas Brasileiras são sempre reconhecidas pela sociedade brasileira como importantes, têm credibilidade, confiança da nossa população. Então hoje, ao sairmos daqui do 28 BC e nos unirmos aos demais militares que já estão nas ruas do estado de Sergipe eu tenho absoluta certeza que o nosso objetivo que hoje é, de mais uma vez, conscientizar, mobilizar e dar o exemplo de governo nós vamos cumprir esse nosso objetivo. Então é dessa maneira, de uma maneira vigorosa, de uma maneira vibrante e de uma maneira muito exemplar hoje conseguiremos fazer mais uma ação de governo sensibilizando a nossa população para um risco endêmico que vivemos com relação ao mosquito Aéreo de Egito. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso orgulho de cumprir com esse papel que contamos mais uma vez com a Força Militar Brasileira. Quero agradecer a todos vocês que no dia de hoje se conjuntam com as demais forças espalhadas pelo Brasil para que com mais de 250 mil homens e mulheres das Forças Armadas nós possamos dar um sinal a mais para o governo brasileiro, para a população brasileira que tanto confiam em todos vocês. Muito obrigado e vamos à luta porque hoje o dia será de mais uma vitória. Muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, um bom dia.